A Caixa de Pandora? O que isso quer dizer? Seus olhos não te enganam, Grandos. É a mesma caixa que você abriu anos atrás. O poder para matar um deus ainda está dentro da caixa. Eu liberei esse poder no dia em que matei Ares. Não. Dentro da caixa, um poder ainda maior. Ela ficou perdida pelo mundo. Tudo começou quando Zeus triunfou sobre os titãs da Grande Guerra. Os mares foram nascidos diante de Zeus após a batalha. Zeus sabia que se fossem livres, destruiria toda a humanidade e incluir os deuses. Para conter esses mares, Zeus obrigou Hephaestus a destruir um objeto forte e exigente o suficiente para guardá-los. O medo. A ganância. O ódio. Ele os trocou na caixa com a esperança de nunca mais enfrentar em um semento. Quando você abriu a caixa para matar Ares, você retirou os poderes proibidos. Depois de presenciar a sua vitória, o medo tomou conta de Zeus. Mas a chama imortal... Como eu posso recuperar a caixa? Com seu próprio nome, Kratos. Pantora? Ela é a chave para destruir a chama. A chave para nossa vingança. Isso será difícil, Espartano. Uma criança como ela não vai causar problemas, Antena. Espero que esteja certo, fantasma de Espartano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL